E aí Vai nessa voa os peixes lá, Rodrigo Tem os caras se batendo lá, meu Deve tá, Gilmar Olha lá, ó Tá na malha Tá na malha Quer apulsar ou machucar? É uma capinha 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 Nossa, olha a mãe dela Que linda Tem que puxar a arca aqui Pode vir dar uma mão aqui, Rodrigo Não, tá ali Peraí Vem erguendo a arca aqui Tem que pegar ela com a mão Aí, ela tu tá pisando Tem que fazer ela passar aqui, ó Eu erguei isso aqui, ó Tá pisando em cima da arca, ó Eu também tô 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 Vai Vai Tchuuu Deu os 4kg, Gilmar? Não vai mais Nossa Por isso que o piercing não fez nem efeito Consegue ganhar Tem garrafa no bote não faz? Tem água no bote Jogou água hein? Joga nela Joga nela Tá machucada Ela tá com o piercing O piercing não tá nela Tá na barriga dela Não? Não Tá aí tá? Leva ela pra lá Tá no rabo no bote Mas tá tecido agora da tarrafa Nossa Vem aí Rodrigo Vamos tirar uma foto? Eu tô filmando Tá deixa eu parar então Feito? Feito Tchau 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 Tchau